Provas claras de crimes de tortura, abuso de poder, crimes esses que estão a ser investigados pelo Ministério Público e que Basílio Horta, Presidente de Câmara, continuam a dizer que não vai comentar, nem vai demití-lo, nem vai suspende-lo, simplesmente está à espera da presunção de inestência. Faz agora um ano que o Comandante da Polícia Municipal de Sintra foi alovado pelo Ministro da Administração Interna a pedido do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sintra, Dr. Basílio Horta. Nessa altura, já o Ministério Público seguramente tinha denúncias sobre a atuação do Sr. Comandante da Polícia Municipal de Sintra. Ontem, numa reportagem da CMTV, pudemos ficar a saber que essas acusações vão de tortura a crimes forjados para se autopromover. É que agora teve conhecimento, através da investigação sábado, de outro crime que aconteceu. Ou seja, pior do que isso, este Comandante da Polícia Municipal fugiu de um crime. Esse crime foi noticiado em quase todos os jornais do país. E não aconteceu. A investigação sábado consultou o processo na Câmara de Sintra e verificou que esse crime, que foi noticiado, simplesmente não aconteceu e só foi criado, simulado pelo Comandante da Polícia Municipal para que, de certa forma, pudesse cair nas boas graças da opinião pública e escolher os louros. E o que vai acontecer agora, e essa é a única ação e repercussão da reportagem da investigação sábado esta semana, é que, perante esse facto, o Basílio Horta acaba de nos responder que abriu um processo de inquérito para averiguar o que se passou. Num país decente, este senhor já estava suspenso enquanto não acabar o tal inquérito que o Basílio diz que mandou agora fazer. E depois tiravam-se conclusões se tudo isto for aprovado. Demissão e afastamento, como é lógico, do senhor Comandante e também do presidente da Câmara. Doutor Basílio Horta, tenha vergonha, homem. O senhor até já tem idade para estar na reforma, tem quase 80 anos. Vá-se embora, homem. Vá-se embora. A sério. Vá-se embora. Isto é uma vergonha. Tortura. Tortura. Acusação de tortura. Com testemunhas na Câmara onde o senhor é dirigente e na Polícia Municipal de que o senhor é responsável. E depois forjarem crimes para se autopromoverem. Nós aqui na Saloia TV andámos meses e meses e meses e meses a denunciar as lixeiras que havia aí por todo lado. Então vai arranjar uma caminhonete, pôr no meio do lixo, dizer que aquilo estava a ser apreendido e na volta viu-se o que era na reportagem. Foi forjado. Não apanharam absolutamente nada, mas mandaram aquilo para os jornais a dizer que sim, que tinham apanhado pessoas em flagrante. Tenham vergonha. Demitam-se os dois. Não andem a arrastar o nome de Sintra pela lama, que é o que os senhores andam a fazer. Ah, e já agora, aquele senhor do Chega, o senhor vereador do Chega, que aparece na reportagem a dizer eu votei contra e tal. Sim, votou contra. E foi o único que votou contra. E daí vem uma coisa boa. É perguntar ao senhor vereador da CDU, o PCP, que é vereador junto com Basílio, o que é que diz em relação a isto? Vai continuar ao lado de Basílio e Horta? Depois disto, vai? O PCP também anda depois a arrastar a amargura. E o senhor, o doutor Batista Leite, o que é que o senhor diz a isto? Caladinho também? Hã? Caladinho? Não dizem nada? Estão todos cadelinhos que nem ratos? Hã? Que vergonha. Mas que vergonha. No conjunto das redes sociais, a Saloia TV tem cerca de 200 mil seguidores. Mas a grande fatia está no Facebook. Queremos passar essa grande fatia para o YouTube. Hoje mesmo passe a subscrever o canal da Saloia TV no YouTube. Ponha lá. Subscrever. E é notificado sempre que colocamos os nossos vídeos online. E partilhe este vídeo. Colabore connosco. Passe a seguir-nos no YouTube. Viemos para ficar sempre ao seu lado.